A minha geração Este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio uma espécie rara e jovem sobre rodas. Nasceu no Porto em 88 e já estava sentada na barriga da mãe, diz que já estava a ver que seria uma posição confortável. Teve uma infância e adolescência felizes, sempre foi muito comunicativa, praticou vôlei grande parte da vida, entrou em medicina aos 18 anos porque era o que achava que queria ser, médica. Também queria ser financeiramente independente e assim foi, dos 19 aos 27, foi barmaio, hospedeira de eventos, fez publicidade, criou uma dupla de DJs que mantém, até hoje, o curso. Era a única coisa que inquietava, não tinha vontade de estudar aquela área nem de conectar-se com as pessoas que a rodeavam. Decideu então viajar até ao Rio de Janeiro, uma viagem só de ida, com o objetivo de ficar por tempo indeterminado para superar uma fase confusa. Saiu de Portugal já com uma dor nas costas, aterrou no Rio com as pernas dormentes, passou uma semana no Brasil com estes sintomas, cada dia mais intensos, até que decidiu ir ao hospital. Ficou um mês e meio internada, no outro lado do Atlântico, com uma inflamação na medula, de causa desconhecida. Em Portugal, esperavam-na mais uns meses de internamento e reabilitação, até que no verão de 2016 voltou à casa dos pais, acompanhada da sua cadeira de rodas. Diz que foi um processo de adaptação, mas que não foi trágico. Hoje dá palestras, workshops em empresas, escolas, instituições e nos média, com o intuito de quebrar tabus e desconstruir preconceitos e estigmas relacionados com a pessoa com deficiência. Catarina Oliveira, ou uma espécie rara sobre rodas, para quem a segue na internet, muito bem-vinda. Obrigada. Tu irra vias luz para onde quer que passes. Onde é que foste arranjar esta postura tão otimista perante a vida? Queremos saber, é familiar, ADN, está nos géneros? Olha, antes de mais, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui. Olha, eu não sei. Acho que, não diria que... Quer dizer, acho que a nível familiar somos todos... Partilhamos todos um pouco de otimismo. Uns mais pessimistas, outros menos. Mas acho que é um bocadinho de feitio também e de personalidade. E acho que também vim a reparar mais que sou assim um bocadinho... Eu não diria tanto otimista, digo mais prática. Ou seja, eu sou muito... Pessoalmente pragmática ou as balotar à frente? Exatamente. É assim, eu penso muito em qualquer problema que tenha, se há solução e se não houver solução, então seguir com o problema. Obviamente que isto não quer dizer que uma pessoa não sofra, não é? Como é, a pessoa sofre. Sim. Mas acho que tem um pensamento muito prático e isso também me traz algum otimismo e algum, como tu disseste, bola para a frente. Acho que penso muito assim. E há uma palavra que não sai da tua boca, que é o capacitismo. Eu andei a estudar, a pesquisar sobre capacitismo, mas quero que sejas tu a explicar-nos o que é que é o capacitismo. Então, o capacitismo é uma definição, uma palavra que vem do inglês ableism, que basicamente designa a discriminação contra a pessoa com deficiência. E é algo que, como o racismo, o machismo, etc., define um rol de coisas que nos acontecem diariamente e que nos discriminam enquanto pessoas, não é? E, basicamente, eu gosto de dividir em várias partes. Isto podia ser infinito, esta divisão, mas basicamente está nas barreiras físicas, ou seja, em todas as barreiras que eu encontro fisicamente no meu dia-a-dia, porque estão numa cadeira de rodas neste momento. Está também nas barreiras atitudinais, ou seja, na forma como as pessoas lidam comigo de uma forma completamente diferente. Eu tive, como tu disseste, até os meus 27 anos fui uma pessoa sem deficiência e, portanto, noto muito essa diferença. Está também nas diferentes oportunidades que nós temos, no mercado de trabalho, na educação, etc., etc. E, portanto, toda a discriminação que nós vivemos apenas por termos uma característica específica, que neste caso é uma deficiência, que é diversa. Mas não é dirigida apenas a pessoas com deficiência física ou que andam de cadeira de rodas. Por exemplo, uma pessoa no espectro do autismo pode sofrer de capacitismo. Sim, sim. É mesmo a discriminação contra a pessoa com deficiência e as deficiências são diversas. Nós temos deficiências intelectuais, deficiências motoras, auditivas, visuais. Pessoas com deficiências invisíveis, que também é muito importante falar, deficiências que não se veem, mas que existem e limitam e também essas pessoas sofrem discriminação. Portanto, é algo muito transversal a toda a deficiência que ela por si só é muito diversa, não é? Eu, por exemplo, hoje vi um título do jornal que dizia Ucrânia e o autismo no direito internacional. Isto é capacitismo. Estão a usar o autismo para falar da guerra na Ucrânia, neste caso. Exatamente, sim, sim. Nós já tivemos vários casos desses de utilizarem palavras que, neste caso, significam uma condição, não é? Para, de forma pejorativa. E isso é capacitismo, claro que sim. E a linguagem importa muito, não é? Eu peço já desculpa se praticar capacitismo ao longo desta entrevista. Como é que nós podemos desmontar o nosso próprio capacitismo? Então, é importante perceber que nós todos, ou seja, uma coisa que eu descobri recentemente é que, basicamente, uma pessoa que sofre determinado preconceito, à partida, reproduz esse preconceito. Não é, por si só, preconceituosa. Portanto, eu, hoje em dia, também reproduzo o capacitismo com que eu cresci, de uma forma, ou seja, nós todos crescemos numa sociedade capacitista porque a pessoa com deficiência sempre foi muito invisibilizada e, portanto, é normal, infelizmente, que isto aconteça. Eu acho que o primeiro passo para nós desconstruirmos o nosso capacitismo é entender que somos capacitistas e entender como é que nós somos capacitistas, porque o que eu mais ouço é, eu não faço por mal, claro que ninguém faz por mal, mas é importante perceber como é que somos, onde é que nós magoamos a outra pessoa e a discriminamos e como é que nós podemos perceber isso, ouvindo as pessoas que sentem isso na pele. Eu acho que fazer o que estamos aqui a fazer agora, ou seja, falar de deficiência, de capacitismo, chamando alguém com deficiência, que de todo, sei tudo sobre deficiência, mas sou uma pessoa que vive na pele. Portanto, ouvir a pessoa com deficiência, consumir conteúdos que venham de pessoas com deficiência, dar voz e ouvir com atenção. Não ouvir à espera de falar e de dizer, ah, ok, mas eu não fiz por mal. Eu sei que não fazem por mal, mas é preciso ouvir para depois conseguirmos desconstruir o nosso próprio capacitismo. Então, resumo daquilo que aprendemos. O capacitismo é uma ideia de que as pessoas com deficiência são inferiores àquelas que não têm deficiência, são tratadas como incapazes ou diferentes do normal, normais, em comparação com uma referência que é vista como perfeita. Perfeita, exatamente. E isto vem de um contexto muito histórico, ou seja, a pessoa com deficiência, na Idade Média era morta, depois passamos a ser, ou seja, muitas vezes éramos os bobos da corte, dos reis, nós vemos pelo Corcunda de Notre Dame, é uma personagem com deficiência que era o bobo da corte. E isto acontecia muito. Depois éramos completamente escondidos, ainda somos, hoje em dia, ainda há famílias que têm vergonha de apresentar membros com deficiência, principalmente em meios mais pequenos, ou seja, nós sempre fomos muito escondidos e, portanto, não somos vistos e há uma sensação, por muito que não se queira admitir, mas existe, de que a pessoa com deficiência é inferior à pessoa sem deficiência. E nós simplesmente só temos características diferentes do que é considerado padrão. E não é como, eu às vezes sinto muito que as pessoas pensam do género, ah, está bem, mas agora vocês vêm com as vossas características diferentes e querem ter os mesmos direitos. Isso nunca aconteceu. E eu, nunca aconteceu porque nós não éramos vistos, ou seja, e eu estou aqui com o microfone à minha frente e eu agora tenho voz. Há 40 anos ninguém tinha. Portanto, nós sempre insistimos. Simplesmente não éramos vistos. E nós só queremos é ter, ou seja, eu sou uma cidadã como era quando andava. Agora tenho uma cadeira de rodas, mas eu quero os mesmos direitos porque também tenho os mesmos deveres. Tu achas que o capacitismo, o racismo, a homofobia estão todas dentro do mesmo saco? O olhar de desconfiança em relação a algo que é diferente de nós? Sim, eu acho que sim. Eu acho que todos nós vivemos as nossas dores, digamos assim, de forma diferente dentro dos preconceitos e da discriminação que sofremos, mas somos sempre alvo de uma discriminação. E eu falo por mim que antes de ser uma pessoa com deficiência, eu pertencia a uma maioria porque eu tenho a pele branca, era uma mulher com um corpo completamente padrão, não tinha nenhuma deficiência e, portanto, eu percebo agora que continuo a ter os meus privilégios porque, independentemente de fazer parte de uma minoria, continuo a ter os meus privilégios, mas percebo a quantidade gigantesca de privilégios que eu tinha quando era uma pessoa normativa, digamos assim. Portanto, eu acho que cada um à sua medida, todos os nichos que sofrem determinados preconceitos sofrem de uma forma transversal. E tu achas que há uma espécie de pudor ou ignorância em relação ao termo que se deve utilizar? Eu, por exemplo, li no Twitter alguém a dizer, eu não tenho um problema auditivo, que fique claro. Eu tenho uma deficiência que é bem diferente. O meu problema é ter de aguentar o capacitismo da sociedade que houve. Perfeito. Uma colocação perfeita. Eu acho que sim. Acho que, primeiro, a palavra deficiência assusta imenso. Aliás, eu recebo muitas mensagens no Instagram de género, desculpa, eu não queria usar muito esta palavra, mas pronto, as pessoas com deficiência, eu digo sempre, mas está bem, é uma pessoa com uma deficiência, é um déficit em alguma coisa. Eu tenho um déficit na minha capacidade de andar, eu não consigo andar. E, portanto, agora, isto, quando eu digo que a linguagem importa, mas também é importante percebermos que cada pessoa se adapta ou gosta de ser tratada de determinada forma. Eu costumo dizer que eu gosto de ser tratada por Catarina, não é? Como todos nós, mas a minha questão, por exemplo, o deficiente, e eu não me sinto confortável com essa terminologia porque me reduz à minha característica de ter uma deficiência. E eu prefiro pessoa com deficiência. Mas também já há movimentos a falarem de pessoa com diversidade funcional, que eu também acho um termo interessante. Portanto, há vários movimentos e eu acho que o que é bom é nós conversarmos. Eu nunca vou dizer a alguém que me diz, olha, ok, mas eu prefiro que te refiras a mim como deficiente. Tu usas PCV, não é? Sim, pessoa com deficiência. E também, pequenas questões que já estão a cair em desuso, a questão de, por exemplo, a pessoa portadora de deficiência, nós não portamos a nossa deficiência. Eu porto este copo porque o posso deixar aqui quando for embora. A minha deficiência não fica aqui quando eu for embora. Portanto, é importante, estes pequenos pormenores são muito importantes de ser considerados, principalmente na comunicação. Comunicação social, jornalismo, é muito importante ter atenção a isso. Tu fizeste recentemente uma viagem de avião sozinha ao serviço da Comissão Europeia. Como é que foi essa experiência? Eu sei que tu estás preparada para os aviões, mas os aviões estão preparados para ti? Olha, correu muito bem. Confesso que estava um bocadinho receosa porque a última viagem de avião, por circunstâncias de pandemia e tudo que eu tinha feito foi para o Brasil na altura. E eu quis ir sozinha, ou seja, na altura tive a oportunidade de ir acompanhada, mas quis porque já viajava bastante aqui pelo país sozinha no comboio de carro e gostava de ter a experiência de avião. A verdade é que correu tudo super bem. Obviamente que não é viajar como antes, que eu simplesmente comprava o bilhete e ia, mas obviamente que tenho que ter outro tipo de apoio. Mas quer cá, quer em Bruxelas, tive um apoio impecável. Ou seja, foi basicamente só reservar assistência e tinha pessoas que estiveram disponíveis para me embarcar e desembarcar, porque aquilo tem tudo uns procedimentos. E, portanto, olha, foi tudo tranquilo. O meu maior medo realmente foi a minha cadeira de rodas no porão, porque já ouvi histórias infinitas de cadeiras partidas e porque, pronto, há pessoas que têm menos cuidado e é importante também dizer isso porque realmente é muito chato. Mas pessoas da companhia ou viajantes? Imagina, já ouvi muitas histórias de pessoas que estão a viajar, passageiros, e que chegam, nomeadamente uma pessoa que eu conheço pessoalmente, que, por exemplo, fez uma viagem para o Brasil porque é de lá e chegou lá e a cadeira de rodas estava completamente partida e teve que estar um mês com uma cadeira de aeroporto, que para muitas pessoas não devem saber, mas, por exemplo, a minha cadeira pesa 4, 6 quilos, uma cadeira daquelas pesa 15 quilos, portanto, passar umas férias com uma cadeira de 15 quilos é uma chatice. Mas os aviões hoje em dia estão adaptados? É sim, o avião, os aviões de longo curso, pelo que eu sei, têm casa de banho adaptada. Os de viagens curtas, como eu fui, fui numa companhia daquelas de viagens curtas, não têm casa de banho adaptada e, portanto, eram duas horas, eu não fui à casa de banho, fui antes e depois. A adaptação é, tenho a cadeira, ou seja, eu passo para uma cadeira específica na porta do avião, porque a minha cadeira não cabe nos corredores e depois passo para o assento, não é? Portanto, basicamente é essa a adaptação. E tenho um Ambulift, que é uma plataforma, digamos assim, que me sobe até o avião para eu poder entrar e depois deixo-me. Basicamente são essas. E em relação ao alojamento, quando escolho os hotéis, é fácil encontrar? Os adaptados são mais caros? Como é que é? Olha, é assim, obviamente que agora é tudo um processo, não é? Escolher um hotel, quando viajo. Existem bastantes hotéis adaptados, até porque a nível de legislação deviam ter todos a adaptação. O problema é que muitas vezes as adaptações são feitas por pessoas que não sabem o que estão a fazer. Pelo menos é a ideia que eu tenho e também porque conheço algumas pessoas arquitetas e engenheiros que também me dizem um bocadinho isso. Porque também não há muita preparação para isso e é aí que eu digo que é importante ouvir as pessoas com deficiência. O que acontece é que muitas vezes, imagina, vou a um filtro de algum motor de busca e diz lá que é acessível. Eu hoje em dia, obviamente, que já não caio, passo a expressão na esparrela de marcar e ir. Eu ligo para o hotel ou para o local para confirmar, porque muitas vezes dizem que são acessíveis e eu chego lá e não têm cadeira de banho, não têm banco de banho e eu pergunto, mas então como é que eu tomo banho? Eu preciso de uma cadeira de banho ou de um banco de banho? Portanto, há pequenos pormenores que é importante ter em conta que isto devia estar tudo, eu não acho que devia ser assim tão difícil estar num documento padronizado para que todos os locais tivessem devidamente acessibilidade para eu poder, por exemplo, acontece em hotéis, estar tudo acessível, mas eu vou descobrir que para ir ao pequeno almoço se tem escadas, por exemplo, estes pequenos pormenores que hoje em dia já estão um bocadinho com prática e pergunto tudo para saber, porque se eu vou pagar um serviço, eu quero usufruir na totalidade do serviço. Deixando aqui o avião e os hotéis indo ao comboio, já te ouvi dizer que a CP sofre de uma falsa inclusão, que o comboio é uma falsa inclusão e eu sei que hoje vieste do Porto até aqui a RTP em Lisboa na CP, é preciso reservar com quantas horas? Por acaso tenho a dizer que hoje o revisor era muito simpático. Foi um dia bom. Foi um dia muito bom. Mas basicamente é preciso reservar, eu tenho que reservar com 12 horas de antecedência, ou seja, eu não posso, por exemplo, agora que se quisesse ficar cá em Lisboa e ir uma hora mais tarde. Não dá, porque já reservei. Para quê? Para pedir uma assistência e qual é o problema? É que para pedir assistência eu tenho que preencher um formulário, tenho que esperar que me liguem para confirmar a assistência, para depois estar alguém lá, que é o revisor que está sempre no comboio, para me abrir uma plataforma. Sendo que quando eu reserve o meu bilhete, eu reserve como mobilidade reduzida, portanto eles têm a informação que vai viajar uma pessoa com mobilidade reduzida, como no avião. Eu no avião não tenho que ligar para ninguém ou preencher nenhum formulário, simplesmente vou requerer uma assistência. E o que eu sinto nesta falsa inclusão é que eu não tenho a efetiva liberdade de ir e vir como tinha. Eu não posso agora lembrar-me, afinal não quero ir para o Porto, quero ir para Coimbra, vou comprar outro bilhete. Não posso, porque tenho que pensar tudo com 12 horas de antecedência e é uma coisa que não é implicância, é uma coisa muito prática. Eu só quero reservar um bilhete, o revisor está sempre no comboio, ele só tem que me abrir a plataforma e eu não entendo como é a dificuldade. Mas não há exceção, imagina, se tiveres um dia de sítio, quero ir para Lisboa na próxima hora e tu não podes. Ou seja, eu até posso reservar, mas eles salvaguardam sempre ao direito de não me dar assistência porque não reservei com as horas de antecedência. Eu nunca experimentei reservar à última da hora, por acaso até é uma boa ideia de experimentar, mas está tudo salvaguardado na página de que eu tenho que reservar com essas horas de antecedência para eles garantirem assistência. E eu acho que isso não é inclusão, é ok, nós podemos te receber, é aquela questão de acessibilidade, é deixar entrar na festa e inclusão é chamar a pessoa para dançar. Quer dizer, deixam-me entrar no comboio, mas entro no comboio quando eles querem, percebes? E eu acho que isso é que tem que mudar, porque eu posso querer ir e vir quando eu quiser. E tu conduzes, ainda hoje ou não? Eu conduzo, sim, sim. Como é que é? O carro tem de ser adaptado? Sim. É fácil? Olha, eu sempre gostei muito de conduzir, portanto rapidamente quis adaptar o carro. Tem que ser um carro com mudanças automáticas, apesar de poder haver adaptações em carros com mudanças manuais, mas são mais difíceis. E depois tem uma alavanca no volante, portanto ao lado do volante, onde quando eu pus para mim acelera e quando eu pus para lá trava. E aquilo está ligado aos pedais e portanto uma pessoa que não tenha nenhuma deficiência pode conduzir o carro na mesma, portanto é super prático, eu adaptei-me super rápido mesmo. E há imensas adaptações, atenção, porque há pessoas com mais limitações que precisam de outras adaptações e há imensas. Até aqui chegares a Lisboa, sofreste-te de capacitismo? Olha, hoje deixa-me pensar... Ou já desligas o teu chip de... Eu acho que hoje, por acaso, foi um bom dia, acho que não houve assim nada que eu me lembre que tenha sofrido. É o que eu digo, o revisor foi super simpático, não foi... às vezes há pessoas um bocadinho intrusivas, no sentido, por exemplo, eu quando estou no comboio passo sempre para o banco do comboio e faço sozinho. Já me aconteceu uma outra vez a pessoa vir, tipo, tocar mesmo de género, quer ajuda e mais uma vez eu entendo que não é por mal, mas não me toquem antes de perguntarem, porque não fazem isso a mais ninguém. E hoje digo que acho que foi perfeito. O que é que o mundo e as pessoas têm de fazer para se adaptar a pessoas com deficiência? Pois, eu acho que no fundo quem me dera é que não tivessem que fazer nada, não é? Porque nós somos só pessoas com umas características diferentes das que nós estamos habituadas a ver. E eu compreendo que às vezes a estranheza vem do desconhecimento. Ou seja, por exemplo, dou sempre este exemplo, verem-me com os meus amigos numa discoteca. Por isso é que eu me denominei de espécie rara, porque é como eu me sinto. É tipo, meu Deus, eu nunca vi isto neste... e quando eu sinto isto é porque as pessoas claramente não estão à espera de me ver naquele lugar. E eu entendo isso. Mas é preciso naturalizar. E para que isso aconteça, eu acho que nós temos que ser vistos cada vez mais, não só... Por exemplo, tu aqui abordas imensos temas e também estás a abordar a deficiência. Nós não podemos colocar as pessoas com deficiência só quando vamos abordar a deficiência. É em todos os meios. É na política, é nas empresas, é nas escolas, é em todo lado. E quando... Porque se nós pensarmos quantos professores tivemos com deficiência, quantos médicos nos atendem com deficiência, quantos políticos temos com deficiência? Muito poucos. E é preciso nós termos mais pessoas com deficiência em todos os espaços para que passe a ser uma coisa natural. Como quase... Quer dizer, não é estranho que tu vês uma pessoa de óculos na rua. Então não devia ser estranho também vês uma pessoa de cadeira de rodas, só que ainda é. Eu quando estava a pesquisar e a estudar o capacitismo, percebi-me que é um termo que já é muito usado no Brasil, mas em Portugal não. Não. Aliás... Não foi impressão minha, então. Não, não, de todo. Aliás, eu conheci, porque eu tenho muitos amigos no Brasil, e conheci o termo por lá também. Eu nunca tinha ouvido falar cá. Conheci o termo por lá e também comecei a estudar mais sobre. Obviamente que, por exemplo, em inglês há muita coisa sobre o assunto e no Brasil também. Produz-se muito conteúdo sobre esse assunto, até conteúdo científico a nível de universidades e assim. E realmente trazê-lo para cá eu acho que também é muito importante, para que se comece também a falar do assunto com um nome. Ou seja, isto não é... É aquela coisa que eu ouço muito... Eu ouço muito isso no meu Instagram, principalmente de pessoas que estão há muito mais tempo, que convivem há muito mais tempo com uma deficiência, de caramba, tipo, o que tu estás a dizer eu sinto há anos, mas eu achei que era uma sensação minha e não que era uma coisa que está... que tenha um nome, percebes? A questão quase que eu no outro dia falei de... eu às vezes sinto que tenho quase que pedir desculpa pela minha deficiência, no sentido de... eu digo, olha, podia pôr aqui uma rampa? Oh menina, mas não se incomode, eu ajudo-a. E eu disse, pois, mas eu não quero ajuda, eu quero uma rampa, porque uma rampa toda a gente pode usar e assim eu posso entrar e sair, quase como se eu estivesse a incomodar ou a pedir uma coisa do outro mundo. E isso é capacitismo. E eu ouço muitas pessoas dizerem, eu durante 20 anos que estou na minha cadeira, quantas vezes eu já pensei, nem vou falar porque parece que estou a incomodar com a minha deficiência. E isso é capacitismo. E é muito interessante nós colocarmos um nome numa coisa que nós sentimos e que nos discrimina, não é? Tu já aqui falaste do facto de ver pessoas que tocam na tua cadeira ou empurram na tua cadeira, já falaste isso também na tua página, uma espécie rara sobre rodas. Por exemplo, a saída do elevador, pessoas empurrarem-te, achas que o excesso de zelo pode ser capacitismo? Sem dúvida, porque eu acho que, em primeiro lugar, é preciso perceber porque é que nós achamos que uma pessoa, à partida, precisa desse zelo ou dessa ajuda. Porque é que me veem a circular num shopping e acham que eu vou precisar de ajuda? É porque inconscientemente me percecionam como alguém que precisa sempre de ajuda, como alguém mais frágil. Obviamente que eu posso estar numa situação em que precisa de ajuda. Como tu podes estar numa situação em que precisas de ajuda, mas se eu não estou, a questão de me tocarem na cadeira sem me pedirem permissão, por exemplo, eu digo muitas vezes isto, eu às vezes estou numa esplanada, por exemplo, e eu sinto que eu não consigo blend in, ou seja, misturar-me nas pessoas, porque eu sinto sempre que estou a ser alvo de olhares, no sentido quase, por exemplo, já me aconteceu isto de deixar cair um garfo e de alguém se levantar imediatamente e me vir apanhar o garfo. Ou seja, aquela pessoa não fez por mal, mas eu percebo que estou a ser observada para aí há cinco minutos, se alguma coisa acontecer me virem ajudar, sendo que eu conseguia apanhar o garfo. E obviamente que há pessoas que não conseguem, mas deixem-nos pedir ajuda se nós precisarmos, porque não há mal nenhum em oferecermos ajuda. Quem me dera que nos ajudássemos mais uns aos outros? Mas não impor à ajuda a questão do, deixe-me ajudá-la. Não, obrigada. Ah, mas eu ajudo que é mais fácil. Eu disse que não, obrigada. Eu vou. Portanto, é preciso também ouvirem a nossa resposta e a nossa voz e não acharem que nós precisamos sempre de ajuda. Vou citar uma frase tua. A minha vida agora é sentada. Vou fazê-lo da melhor forma. Tu não tiveste um processo de luto. Olha, não. Não, não te consigo explicar porquê. Tem que ver com esse teu pragmatismo que falavas inicialmente. Eu acho que sim. Não te consigo explicar exatamente porquê. Eu acho que cada pessoa reage aos eventos que acontecem na vida, porque todos nós temos eventos bons e maus na vida da melhor forma. Obviamente que foi uma mudança muito grande para mim, mas lá está. Eu acho que esse meu pragmatismo me fez, e também porque estive em medicina, ou seja, eu sempre acompanhei. Isso a mim ajudou-me. Portanto, quando saí de medicina estava no quarto ano, já tinha bastante noção do que se estava a passar. Ih, acho que já está o quarto ano. Jesus. Já tinha bastante noção do que se estava a passar. Eu lembro-me de ver a minha ressonância, de falar com os médicos, ou seja, eles diziam que era uma lesão completa, a ASEA, e eu sabia o que era aquilo, ou seja, eu tinha noção e ia acompanhando os exames neurológicos e, portanto, a questão de voltar a andar para mim era-me secundária, no sentido, eu eliminei aquilo da minha cabeça. Eu queria ir a sair do hospital para eu voltar a viver a minha vida. E, portanto, acho que esse meu pragmatismo foi, ok, eu estou sentada e o preciso é de rapidamente perceber que ferramentas é que eu posso trabalhar para ser o mais independente possível. E isso ajudou-me, obviamente que, e reforço sempre isto, com toda a envolvência que eu tive, de amigos e família que sempre foram na minha onda, ou seja, eu não tive ninguém que me puxasse para baixo, digamos assim. Eles viam que eu estava bem e era embora. Mas os teus amigos e família estavam tão otimistas quanto tu? Eu acho que eles, literalmente, eram o meu espelho. Ou seja, eu acho que no início toda a gente deve ter ficado assustadíssima. Eu estava no Brasil, mas quando toda a gente soube do género, a Catarina está sem mexer as pernas, aqui deve ter sido um caos do género, meu Deus. Mas não te passaram essa preocupação? De todo. Eles só me perguntavam se eu estava bem. Estás bem? O que é que precisas? Obviamente que eu tive momentos, por exemplo, no hospital, com a questão dos catêteres e de antibióticos e não sei o quê, e eu panicava completamente. Foi horrível o tempo de internamento. Mas a questão da cadeira, mesmo quando eu saí, eu fui logo fazer uma viagem para Madrid com os amigos, foi tipo uma aventura porque não fomos para nenhum sítio acessível e eles sempre foram muito na minha onda, mesmo os meus pais e tudo, sei lá, pequenas coisas, eles iam vendo que eu estava bem e era tipo, pá, se ela está bem, o que nós pudermos fazer para que ela continue assim, está tudo bem. E foi um bocadinho, foi levando, assim, obviamente que é o que eu digo, no início o que me irritava era as coisas serem feitas mais devagar, porque eu tive que reaprender a tudo, não é? Um banho de 5 minutos passou a ser meia hora, hoje em dia se calhar já são 15. Vestir, que era, todos nós não nos lembramos de vestir as calças de manhã, no início era complicado e isso a mim irritava-me porque eu sempre gostava de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas depois, pá, ajudou-me a ter mais paciência, ou seja, a ser de género. Agora é mais devagar, é mais devagar que vai ter que ser. E não tiveste a má experiência de teres alguém, de ter o íntimo, a um amigo, a familiar que se estivesse a afastar de ti por não saber como lidar ou como reagir ou como... Certo. Olha, do meu círculo próximo, não. As minhas amigas da anos continuam a ser as mesmas, aliás, acho que ganhei também muitas outras amizades. Aliás, não consigo ver mesmo ninguém que tenha saído da minha vida. Mas é muito importante ter este redoma de amigos. Super. Muito importante. E mais do que isso também, ter pessoas que eu sinto, esta questão de surfar na minha onda, de perceberem que eu estava bem, que eu me entendia como Catarina igual agora numa cadeira de rodas e não serem as pessoas a olharem-me de forma diferente ou tratarem-me de forma diferente, tipo as minhas amigas, a minha família tratam-me todas de forma igual. A única coisa que eu senti, e é interessante também falar sobre isso porque foi alguma coisa que eu tive que lidar comigo própria, foi como eu reagir tão bem, pessoas que não eram tão do meu círculo de amigos, de perguntarem ao meu círculo de amigos ou aos meus pais se eu estava realmente bem. Qual era o teu segredo? Exato. Ou tipo, será que já lhe que eu afixa? Será que ela já... Capacitismo. Exatamente. E eu ficava, mas isso esquece para mim, às vezes era mesmo, poxa, será que vai acontecer eu amanhã acordar triste? Porque assim, eu estou bem, mas está toda a gente a dizer-me que eu não devia estar assim, sabes? E isto também eu tive que lutar comigo própria, porque eu sei que não é uma reação que estejas à espera de alguém que está a passar por uma situação assim, mas eu não tive culpa de reagir assim. Mas conheces mais pessoas que tenham reagido como tu reagiste e como reages diariamente? Conheço, não só a maioria, ou seja, a maioria das pessoas que eu conheço quando teve o evento que levou à deficiência ou whatever, não reagiu na altura muito bem, também por várias questões, mas conheço pessoas, até pessoas que nasceram com uma deficiência e que não conhecem outra realidade, que convivem super bem com a deficiência e lá está, também se calhar terem uma mentalidade mais prática e também terem uma envolvência que as potenciou, não é? Porque isso também é muito importante. Há muito, também há muito capacitismo dentro das famílias, principalmente eu conheço casos muito dispares de pessoas que nasceram com deficiência numa família que as potenciou, ou seja, que disse, tu tens uma deficiência mas tu podes ser tudo o que tu quiseres, nós vamos te dar essas ferramentas e em famílias que super protegeram a pessoa sem querer, mas que depois isso leva a que a pessoa seja muito mais dependente e muito mais capacitista com ela própria também. Que objetos ou tecnologias achas que não foram ainda inventados e deviam ser para facilitar a vida de pessoas com deficiência? Olha, bela pergunta. Olha, eu acho que devia ser inventada uma coisa muito interessante que eu acho que é quase impossível, mas era alguma coisa que nos levantasse a cadeira. Quanto às escadas. Vais a ver, tipo uma prancha voadora que nos levantasse a cadeira para superar determinados e nem é só isso, imagina, eu imagino muito isso de, sei lá, na natureza, gosto imenso de fazer passeios na natureza, que pudéssemos ultrapassar determinados pisos que com a cadeira é impossível e vai ser sempre impossível. Mas não sei, acho que, obviamente, falando da deficiência motor, acho que muitas coisas já foram inventadas. Obviamente, cada vez mais, por exemplo, haver mecanismos que se pudessem acopilar à cadeira de alguma forma e que pudessem, sei lá, fazer com que nós conseguíssemos efetivamente subir escadas sem termos que nos transferir para outra cadeira, que existem cadeiras já que sobem escadas, mas que não são tão práticas. E depois, eu acho que a tecnologia, o que pode ajudar muito até com pessoas com deficiências auditivas, visuais, etc., mas que também estamos muito avançados nesse sentido, apesar de ainda haver muito a fazer. E eu acho que, honestamente, a tecnologia até avança a uma velocidade muito grande. Acho que as pessoas é que gostava que avançassem também a essa velocidade, porque acho que as barreiras que mais nos limitam são das pessoas, das atitudes das pessoas e da forma como nos tratam de forma tão diferente. Acho que isso nos limita muito, muito mais. Em relação à acessibilidade e adaptações nos espaços públicos, nas instituições, como é que achas que as coisas podiam mudar a nível macro? Temos, por exemplo, um primeiro-ministro que durante um mês se desloca numa cadeira de rodas e tente fazer a sua vida normal e assim contar o número de dificuldades que vai encontrando. Achas que podia ser uma hipótese? Isso era uma boa ideia, uma grande ideia, mas eu acho que para as coisas mudarem a nível macro, eu acho que tinha que haver uma fiscalização muito mais apertada. Fiscalização com penalização, sem, digamos assim, sem dó, porque eu acho que assim é que ia tudo mudar e era uma mudança de uma vez e nunca mais ninguém pensava nisso, porque a acessibilidade vai nos servir a todos, não é só as pessoas com deficiência. E eu dou sempre o exemplo de Espanha, que nós vamos aqui ao lado e é, Portugal tem coisas maravilhosas, eu adoro o nosso país, mas nós vamos aqui ao lado e a acessibilidade é completamente diferente. Obviamente que também têm problemas, mas é completamente diferente. E eu quando falo com pessoas de lá, eu percebo que o que muda é única e exclusivamente a fiscalização. É muito apertada e as pessoas têm multas se não são acessíveis e se não são devidamente, se a acessibilidade não está devidamente implementada. E o problema aqui é que não só a nossa lei das acessibilidades tem mais de 20 anos e precisa de ser urgentemente revista, como a fiscalização não é apertada, não é. As pessoas fecham os olhos e não têm multas e infelizmente não podemos pensar na acessibilidade só numa perspectiva de, ah, esta pessoa vai ter empatia por mim ou vai ser um bom cidadão. Nós temos que pensar também numa perspectiva económica e também de penalização para quem não é acessível. Na data em que gravamos esta entrevista, Bruno Nogueira ainda não estreou o programa Tabu, que tanto quando sai vai fazer humor com pessoas com deficiência e não só. No comunicado de imprensa diz que para cada emissão é selecionado um grupo de pessoas que têm ou vivem numa condição considerada sensível, vulnerável ou supostamente interdita ao riso como as deficiências físicas, o racismo, a obesidade ou as doenças mentais. Do teu ponto de vista é ok fazer humor com estes temas? Olha, eu própria no meu Instagram faço, ou seja, falo de uma forma muito leve e com algum humor sobre o tema. Eu acho que na minha perspectiva a piada tem que ter sempre algum sentido e alguma inteligência. Agora, o que é a inteligência da piada é muito, ou seja, para ti pode ser uma coisa, para mim pode ser outra coisa. Portanto, eu acho que é ok, e eu acredito muito que quando eu falo com o humor das coisas as pessoas até se tocam mais, no sentido de, por exemplo, quando eu exponho atitudes caricatas que são capacitistas, que as pessoas têm comigo de uma forma caricata também, eu sinto que há muito mais resposta das pessoas e que pensam do género, meu Deus, eu fiz isso, eu sou essa pessoa e estou-me a sentir ridícula, entre aspas, e vou desconstruir isso porque agora percebi que não tem lógica nenhuma. Portanto, eu acho que sim, acho que o humor é uma ferramenta fantástica, mas acho que tem que ser sempre usado com inteligência e com um fim. E é isso que eu também espero deste programa, e eu conheço duas das pessoas que vão participar. E a feedback é positiva? Eu acho que sim. Obviamente que já falei um bocadinho com elas, eu acho que vai sair, não sei exatamente que piadas é que fizeram nem nada, mas pelas pessoas que eu conheço, gosto muito delas, portanto acho que... Achas que vai ajudar a combater capacitismo ou vai exponenciá-lo? Eu acho que se as piadas tiverem inteligência e conteúdo, ou seja, se eles forem incisivos no que falam, porque eu acho que se nós pegarmos num exemplo de capacitismo, numa discriminação e transformarmos disso uma piada, ou seja, no sentido de ridicularizar a atitude ou tornar a atitude caricata, eu acho que isso faz com que as pessoas percebam do género, realmente isto não tem lógica nenhuma. Agora, obviamente que não... pronto, piadas fáceis, quer dizer, gozar com uma pessoa só porque ela tem uma deficiência, quer dizer, não acho que tem sentido como poderá ter, pegar numa atitude capacitista e fazer uma piada com isso, não é? Tu usas realmente o humor no teu Instagram, tens vários vídeos com muita graça, um por exemplo em que dás o conselho, sorriam, pensem positivo e vai tudo correr bem, depois há uma escada à tua frente e não há sorriso nem mente positiva que te vai ajudar. Outro também é aquele em que queres colocar o teu casaco, consegues puxar o teu casaco do armário, mas depois colocar lá em cima só se for tipo Mary Pop e de magia. A tua casa, tu adaptaste-a? É sim, a minha casa... Aqueles vídeos não são gravados em tua casa ou são? O segundo não, o segundo não estava a viajar, mas o primeiro sim, o das escadas sim, só que eu tenho uma cadeira que sobe as escadas. Porquê? Eu na altura vivia sozinha e na altura até se considerou em comprarmos uma casa mais acessível porque a minha casa tem escadas, é uma moradia, mas na altura como eu ainda estava meio dependente, pensei, não, vou voltar para a casa dos meus pais, vou precisar de alguma ajuda, pronto, e na altura pusemos a cadeira na escada e adaptamos a casa de banho, ou seja, tiramos a banheira e pusemos as barras na altura, etc. Portanto, foram essas as adaptações, portanto, o meu quarto está igual, não entro pela porta principal, entro pela parte de trás porque a porta principal tem escadas, mas agora, por acaso, até vou alugar uma casa no próximo mês com o meu numerado e estamos na busca, não é? Porque, obviamente, não vamos alugar uma casa que seja completamente adaptada, mas eu quero uma casa que consiga entrar e sair completamente de forma independente e que tenha uma casa de banho, que é, assim, a maior preocupação, que eu consiga também entrar e sair e circular de forma tranquila. Portanto, basicamente, foram essas adaptações para mim, obviamente, que tenho uma deficiência motora, uma paraplegia, por exemplo, uma pessoa tetraplégica terá muitas outras adaptações que serão necessárias. Olha, Catarina, em medicina, ficou logo arrumada quando voltaste a Portugal? Olha, não, não ficou logo arrumada porque, lá está, eu tive aqueles 10 anos super confusa porque eu não sabia o que é que eu queria e já trabalhava e, por acaso, ainda ontem fiz uma reflexão sobre isso que eu, na altura, achava que o meu problema era que eu gostava de fazer muita coisa e, portanto, não era compatível estar num curso que me exigisse tanto e fazer muita coisa. Mas depois também era um misto de frustração porque eu sempre fui muito boa aluna e quase que não tinha vontade de ir para a faculdade, ou seja, aquilo estava-me a fazer muita confusão e, quando voltei do Brasil, eu tinha a matrícula congelada na altura porque trabalhava e não sabia o que é que eu queria, basicamente, voltei do Brasil e pensei, não, agora eu vou tentar outra vez porque isto eu devia andar numa fase muito confusa e eu agora estou mais segura, vamos lá. Pronto, tentei um ano e pensei, não, eu não quero isto, eu não estou feliz, eu não vou feliz para a faculdade, eu não sei o que é que se passa, só que o stress era o que é que eu quero? E ainda por cima, aliado a uma questão de que, depois eu não senti nada disso, mas eu tinha esse preconceito dentro de mim que era, eu vou sair de medicina? Tipo, quer dizer, medicina? Do género, e vou para quê? Não posso, não pode ser, estás a ver? Tu dizes que foi a tua decisão mais corajosa, desistir do curso. Foi. Por que é que sonhavas tanto com medicina e o que é que te fez desistir? Ou seja, o que é que não correspondeu às tuas expectativas? Olha, eu sempre quis medicina, entrei porque quis, lembro-me na altura até entrei aqui em Lisboa e não quis vir para Lisboa, então fiquei mais um ano, fiquei em dentária para tentar entrar no Porto, depois entrei, e até o segundo ano eu estava bem, mas depois houve ali qualquer coisa que me começou, ou seja, comecei-me a desinteressar pelo meu futuro, pela minha perspectiva de ser médica, não sei, comecei-me a desinteressar por tudo, mesmo na faculdade parecia que não conseguia ligar-me com um ambiente onde, obviamente que hoje em dia eu tenho vários amigos médicos e tipo, eu sei que as pessoas não falam só de medicina, mas eu sentia muito aquilo, que não havia interesses, eu tinha muitos interesses para além daquilo, que não eram partilhados com ninguém ali à minha volta e comecei-me a desvincular, e só que lá está, e sempre gostei de nutrição, mas era uma coisa que eu via de gênero quase como um hobby, era tipo, lia muito, estudava muito sobre aquilo, e pronto, e na altura foi uma conversa até com uma amiga, lembro-me feitamente no carro, assim, à noite estávamos a chegar a casa, que eu até comecei a chorar porque nunca tinha falado daquilo com ninguém, e ela reagiu tão do gênero, mas ó Catarina, se não estás bem, tipo, procura outra coisa, tipo, vamos aqui fazer um brainstorming, tipo, procura outra coisa, pronto, e depois, olha, foi. E tu procuraste, hoje és nutricionista, e o que é que a nutrição te deu que a medicina não conseguiu dar? Olha, e eu acho que, e obviamente que isso não vou generalizar, mas no meu caso foi assim, acho que, para já adorei o meu curso, adorei os professores, acho que é uma faculdade, eu tirei na faculdade de nutrição da Universidade do Porto, uma faculdade muito moderna, no sentido, eu sentia que os meus professores estavam sempre a par do que saía em nutrição, sinto que a nutrição é uma ciência muito viva, ou seja, amanhã eu vejo artigos novos que estão a sair com coisas novas, sinto que a faculdade acompanha muito essa evolução, e isso a mim entusiasma-me muito, sinto também que nos deram muitas bases científicas. Licenciaste na Universidade do Porto. Sim, na Universidade do Porto. Senti que o ambiente também era muito bom, por exemplo, mesmo na faculdade, senti, e obviamente que isso também haveria em medicina, mas eu não tive essa, pronto, não tive essa vivência. Havia muita coisa para além daquilo, consegui criar o meu grupo de amigas, que sempre estive habituada a isso, e ali consegui criar, havia a rádio da faculdade, que também tive a oportunidade de participar, ou seja, havia muitas coisas e eu ia sentir, uau, eu aqui consigo, estou no meu ambiente, estou onde eu quero. Olha, foi a decisão mais difícil, mas para mim foi a melhor decisão, obviamente que hoje em dia a minha vida não passa só pela nutrição, mas estou muito feliz na nutrição também. Sim, e recentemente começaste a dar consultas. É verdade, é verdade. Estás a gostar das experiências? Estou, estou a gostar muito das experiências. És boa nutricionista para ti mesma, ou seja, tens cuidados com a alimentação. Tenho, mas também faço as neiras, não nos vamos aqui iludir. As neiras, quer dizer, não há as neiras, é pronto, às vezes também comendo um exceço ao outro, mas acho que a minha base da alimentação, não só pela nutrição, mas hoje em dia, enquanto mulher de 33 anos, consigo perceber o trabalho que os meus pais fizeram também, de nos educar também a alimentar direito, o que também não é muito fácil, nós somos três e quer dizer, eu penso sempre de gente, três miúdos a dizer que querem gelado e o meu pai a obrigar-me a comer uma laranja, não deve ser fácil, mas acho que isso também vem muito da educação alimentar, portanto sim, aplico também no meu dia-a-dia. E desporto, fazes algum tipo de desporto, tu que sempre foste uma atleta. Sim, sim. Olha, quando tive a inflamação, comecei a fazer handball, em cadeira de rodas, fiz um ano e até competi e tudo, gostava muito, mas depois por uma questão da agenda e tudo, comecei o curso outra vez, jogos e assim não dava, depois fui para o remo, adaptado também, também gostei muito, depois fui para o crossfit, andei uns tempos no crossfit e hoje em dia, por uma questão literalmente de tempo, treino em casa com uma das minhas amigas que é a personal trainer, ou seja, três vezes por semana ela vai em minha casa, que é super prático porque acabo por perder muito menos tempo, e treino três vezes por semana porque realmente estava há um ano, já estou com ela para aí há meio ano, estava há um ano parada, o ano da pandemia estive quase toda parada e já me estava a sentir do género, preciso de mexer, portanto sim, o desporto é super importante. E para quem não sabe, a dança em cadeira de rodas é reconhecida desde 98 como uma modalidade paralímpica no Comitê Paralímpico Internacional, eu não sabia. Muito bem, eu também não sabia. E se tu balas está agora a organizar um campeonato de dança em cadeira de rodas. Claro que fiz, eu conheço por acaso pessoas que dançam, mas não sabia disso, que era reconhecida como modalidade paralímpica. Muito interessante. Nós vamos aqui entrar em mais um tema tabu, o que é que há para desmistificar em relação à vida sexual de pessoas com deficiência? Tu dizias com muita ironia no teu Instagram que a vida sexual não é um tabu, é inexistente para os outros. Sim, sim. Sim, isso foi uma coisa que eu também me vim a perceber, não é? Porque durante 17 anos sou pessoa sem deficiência, tive uma vida, ou seja, cresci, já era uma mulher adulta com experiências sexuais, relações, etc. E de repente, obviamente, não tanto, ou seja, não senti tanto na minha pele, não posso dizer que desde que estou na cadeira tive algum tipo de problema em ter um namorado, ou arranjar, ter uma relação, mais casual, menos casual, porque também é outro mito que existe, que as pessoas com deficiência, quando conhecem alguém... Não podem ter o one night stand. Não podem. É para casar, porque finalmente encontraste alguém para cuidar de ti a vida toda. E, portanto, senti um bocadinho, senti que existia isso, esse preconceito com as pessoas com deficiência. O que eu sinto muito é que, obviamente, a nível, aquela questão do flerte, daquele olhar que todos nós, sei lá, que já nos aconteceu a todos nós, sinto que há muita gente que eu sei perfeitamente que noutra situação até se calhar olharia para mim, para mim ou para outra pessoa com deficiência, e por haver uma cadeira de rodas parece que as pessoas se esquecem que está uma pessoa sentada. Tipo, muitas pessoas que passam por mim nem devem saber se eu tenho os olhos castanhos, se eu tenho o cabelo encracolado, liso, whatever, só vêm uma cadeira de rodas e passam, principalmente em ambientes mais propícios a acontecer isso, não é? E depois a sexualidade está muito, ou seja, eu digo que nem está em cima da mesa, não é? Porque, por exemplo, eu falo muito disto, quando nós estamos em processo de reabilitação, no caso de uma pessoa que tenha uma deficiência adquirida, hoje em dia já está a mudar, e eu, por testemunhos próprios, sei que já está a mudar, mas na minha altura eu estive no centro de reabilitação e ninguém falou comigo sobre a sexualidade. E a sexualidade é uma parte da nossa vida. E eu não quero só aprender a fazer uma transferência para a cama ou para o carro. Mas mesmo entre profissionais de saúde é tabu? Ou seja, eu acho que as pessoas estão tão preocupadas, e isto vem do modelo, há vários modelos da deficiência, e hoje em dia o modelo que se deveria aplicar mais é o modelo biopsicossocial, que encara a deficiência como, ou seja, a minha deficiência não é só minha. A minha deficiência está na minha incapacidade de andar, mas também está em todas as barreiras que eu encontro à minha volta. Mas o modelo médico da deficiência, que é um modelo que ainda está muito vigente, basicamente encara a pessoa com deficiência como a pessoa que se desvia do padrão normal e então nós temos que fazer de tudo para que ela se aproxime o máximo do normal outra vez. E a verdade é que desconsideram muitos âmbitos da nossa vida que são também importantes. E enquanto eu estive na minha reabilitação, e enquanto uma pessoa está na reabilitação, é primordial que se fale também da sexualidade, de como é que vai ser a vivência sexual da pessoa. Dizer à pessoa que se ela quiser, se não tiver outro problema, pode ser mãe, pode ser pai, se quiser ou se não quiser, que tem que continuar a utilizar métodos contraceptivos, se não quiser engravidar, que deve fazer exames necológicos ou urológicos, se for essa necessidade. Portanto, é importante falar destes assuntos. E o que eu sinto é que desconsideram é, quase como, porque também encaram uma pessoa com deficiência também quase sempre como uma pessoa doente, e então é, esta pessoa tem tanto que se preocupar, ou há tanta reabilitação para aqui a fazer, que o sexo e a sexualidade é uma coisa acessória, e não é. É uma das nossas necessidades básicas. Acho que pode ser mesmo indurância. Não sei se já viste a série Sex Education. Já me falaram, tenho mesmo que ver. Tem uma cena muito bonita e que sensibiliza, que é uma cena de sexo entre uma pessoa que anda de cadeira de rodas, e nós todos, os espectadores, ficamos a saber que as pessoas de cadeira de rodas, para quem não soubesse, têm sensibilidade e têm zonas erógenas. Podem ter, sim, exatamente. E eu acho que isso é o que está por detrás deste tabu, é as pessoas não saberem e não querem falar sobre isso. E eu acho que estas coisas têm que se falar porque, especificando uma pessoa com uma lesão modular, porque é importante entender-se também que nem toda a gente que está numa cadeira de rodas ou que tem uma deficiência tem uma lesão modular, e à partida, por exemplo, há pessoas em cadeira de rodas que andam, só não conseguem andar a longas distâncias. Há pessoas na cadeira de rodas que sentem as pernas e que mexem as pernas. Há pessoas que não sentem. E nas lesões modulares, como há uma secção, uma inflamação, alguma alteração modular, muitas vezes nós perdemos a sensibilidade ou modifica a sensibilidade. E é importante nós especificarmos à pessoa, primeiro, que o sexo não é algo unicamente dedicado aos órgãos genitais, e à penetração, há muito mais para além disso. E depois de que pode haver alteração na sensibilidade, ou até eliminação da sensibilidade, mas há outras partes do corpo, há outras zonas erógenas que têm que ser exploradas, em casal, ou em trisal, ou whatever, o que as pessoas quiserem. Mas é preciso falar disso com as pessoas, porque depois as pessoas fecham-se, toda a gente lhes diz, de gena, isto agora é diferente, tu não vais poder ter uma relação sexual. E então as pessoas estão eternamente limitadas nesse âmbito da sua vida, por desconhecimento, como tu disseste, por desconhecimento. E o que é que uma pessoa que namora com alguém que anda de cadeira de rodas costuma ouvir? Conta-nos lá. Ui, meu Deus, várias coisas. Acho que as primeiras é, não é para toda a gente, tu és demais, és um guerreiro ou uma guerreira, porque estás com ela também, outra guerreira. És mesmo boa pessoa. És mesmo boa pessoa, não é para qualquer um. Coitado, deves deixar de fazer imensa coisa, porque estás com uma pessoa assim. Ou então, quase que karma que te calhou, que vais ter que cuidar da pessoa a vida toda. E isto vem tudo do desconhecimento, não é? Completamente. Ou que fardo, que de gena, ah, ok, é muito bonito o vosso amor, mas isso deve ser um fardo. Ou então, de gena, e como é que tu fazes? Estás com ela, mas e sexo? Vocês têm, por exemplo? Ou, e ela vai-te poder dar um filho? Ou, por exemplo, tem amigos meus que estão em cadeira de rodas que ouvem muitas vezes, de gena. E tu consegues satisfazer a tua mulher, e tu vais conseguir, tipo, defendê-la, como se nós também precisássemos de defesa para tudo. Ou seja, há muito este desconhecimento de quase como se nós... Ou seja, alguém que está comigo é porque é um anjo e eu sou um fardo e eu sou uma sortuda, porque aquela pessoa olhou para mim. Percebes? Ou seja, ainda há muito este estigma. E que discriminações em forma de elogio já ouviste? Essa também é... Essa é muito difícil de desconstruir, porque eu acredito mesmo que as pessoas fazem na melhor das intenções, mas para nós é, principalmente, quanto mais percebemos sobre o assunto, o mais incapacitante é. É a questão de, olha, és muito bonita, nem reparei na cadeira. Ou seja, como se a minha cadeira fosse uma coisa que me tornasse mais feia, ou que me inferiorizasse. Ou como se eu quisesse esconder a minha cadeira, que não é uma coisa que eu quero. Ou então, tadinha, foi-te acontecer isso, ainda por cima, tão bonita, como se coisas más só acontecessem ou que aquela pessoa considera feio, porque também não sabemos o que é que é o feio e o que é que é o bonito. Depois também a questão do, olha, parabéns porque conseguiste, porque conduzes, por exemplo. Uau, conduzes. Nunca ninguém me disse isso dos 18 aos 27, e eu conduzia na mesma. Quase como... E qual é o problema disto? É que nós aliarmos o facto de uma conquista ser fantástica, porque é conquistada por uma pessoa com deficiência, nós estamos a desvalorizar todas as nossas conquistas. Ou seja, quer dizer, tu tiras um curso superior, é só a Diana que tirou um curso superior, e eu tiro um curso superior. Uau, é uma pessoa de cadeira de rodas que tirou um curso superior. Obviamente que eu tenho que ultrapassar muito mais barreiras para tirar o meu curso, mas essas barreiras podem ser eliminadas, e se forem eliminadas, eu sou igual a ti a tirar um curso. Ou seja, é preciso nós a eliminarmos estas barreiras e não... Eu digo muito, as pessoas preferem-me aplaudir, porque eu consegui ultrapassar um degrau, do que estar comigo ao meu lado a construir uma rampa, para eu não ter que ultrapassar mais degrau nenhum. E é isso que tem que ser desconstruído. E o que é que as pessoas que se deslocam de cadeira de rodas fazem que os outros pensam que elas não podem fazer? Já sabemos aqui, sexo, andar de carro, e há mais exemplos. Olha, exercer os papéis de maternidade e paternidade, eu ouço muito isso. Ainda no outro dia vi um vídeo que até eu, lá está, até pensei, de género, eu estava com uma cara de género, uau, porque obviamente estava admirada, porque nunca tinha visto, mas também havia ali uma raiz preconceituosa porque não estava à espera daquilo. De uma senhora tetraplégica, que não mexia mesmo o corpo, só mexia a cara, teve gêmeos, e os miúdos estavam tipo a correr para a cadeira dela e a subir, ou seja, os miúdos adaptam-se. Ela não conseguia pegar neles ao colo, eles se treparam pela cadeira e sentaram-se ao colo da mãe, porque o que eles queriam era colo da mãe. E, portanto, eu acho que esses papéis de maternidade, de paternidade, de viver sozinho, de trabalhar e ir de forma completamente independente para o trabalho, desde que o trabalho seja acessível. Acho que também as pessoas acham que nós, ou seja, vêem sempre quase tudo, e isto pode ser um bocadinho difícil de dizer, mas acho que é importante, vêem sempre quase tudo o que nós fazemos numa perspectiva de caridade ou de solidariedade, que é muito importante, mas nós também temos o nosso trabalho, nós também merecemos ser valorizados pelo nosso trabalho, e nós podemos ser muito competentes no nosso trabalho e podemos progredir nas carreiras e chegar a todos os patamares, se nos derem oportunidade para isso. Depois acho que as pessoas acham que lá está, que nós não conseguimos viajar sozinhos, acham que nós limitamos muito toda a gente que está à nossa volta, obviamente que há famílias e há relações que são muito mais difíceis, porque às vezes a pessoa precisa de muito mais cuidados, mas para isso era ótimo que nós pudéssemos avançar com movimentos como o Centro de Vida Independente, para que as pessoas pudessem ter cuidadores, como há em países lá fora, onde o governo próprio atribui ajuda para que existam esses cuidadores, para que possa haver uma diminuição de peso para as famílias, para os maridos. Eu tenho, por exemplo, um amigo meu, que é tetraplégico, que não consegue ser independente fisicamente, que é casado e tem um cuidador, porque ele diz, eu quando estou com a minha mulher, é para ir jantar fora com ela, é para estarmos os dois bem. O meu cuidador é uma pessoa que está a ser paga, para fazer o que o meu corpo não pode fazer. E, portanto, isto é importante, dar esta independência às pessoas, para que elas possam... Uma pessoa que não mexe o corpo tem o cérebro a pensar e pode tomar as suas decisões, pode ser dono da sua vida. E alguém tem que fazer o que o corpo dela não faz. Tu também defendes que devia existir representatividade de pessoas com deficiência na televisão. Por exemplo, já disseste de forma bastante consciente que não há uma apresentadora numa candeira de rodas na televisão. Ou que, por exemplo, uma novela, quando acontece algo de muito mal, uma vilã normalmente é ficar de cadeira de rodas. E passado uma semana já está a andar outra vez. Sim, eu acho que a representatividade é muito importante estar à frente das câmaras e, obviamente, que se não há, se calhar, uma apresentadora em cadeira de rodas é porque, como eu já ouvi muitas vezes, principalmente pessoas mais velhas que eu, que há muitos anos atrás quiseram entrar em determinados cursos e lhes foi negado a entrada, por exemplo, porque não tinham condições para receber uma pessoa com deficiência. E, portanto, depois, claro que as pessoas não chegam a determinados sítios. E, portanto, é muito importante nós darmos espaço às pessoas com deficiência para estarem à frente das câmaras e não só exclusivamente, mais uma vez, para falar da deficiência. Por exemplo, é importante chamarmos um profissional para vir falar da sua profissão e a pessoa pode ou não ter deficiência. Mas, depois, também é muito importante nós termos a representatividade atrás das câmaras. Ou seja, uma empresa que empregue pessoas com deficiência muito para além das cotas, que são muito importantes, mas que nós possamos ter uma empresa que tenha um recrutamento aberto a todos e que seja inclusivo. Para quê? Para que nós nos consigamos realmente misturar na sociedade e que seja natural a pessoa com deficiência estar em todo lado. Porque só quando nós passarmos a ver mais pessoas com deficiência em todos os lados é que nós vamos conseguir naturalizar a nossa presença. E tu que és tão comunicativa como podemos ver aqui? Gostavas de ser apresentadora de televisão? Olha, não me importava. Eu gosto muito de comunicar e acho que se fosse um programa onde eu pudesse passar uma mensagem que realmente importasse, seja ela de que assunto fosse, eu gostava muito, honestamente. Muitas pessoas dão tanta ênfase às suas deficiências que acabam por deixar de lado as suas qualidades, os seus talentos e as suas habilidades, quando na verdade deviam deixar a deficiência de lado e priorizar as qualidades que é o que tu fazes e muito bem. Mas da tua experiência e das pessoas que vais te conhecendo é fácil fazer isto? Fazer com que a deficiência não seja, não ocupe o lugar de protagonismo na nossa vida? Pois, às vezes não é muito fácil, mas eu acho que aí e caindo na repetição, eu acho que aí vem um bocadinho do desconhecimento mais uma vez. Porque, por exemplo, no meu caso eu acredito que quem não me conheça no meu dia-a-dia se foque muito no facto de eu usar uma cadeira de rodas, ai meu Deus, como é que vai ser? Ela não anda e o que é que ela precisará? Como a outra pessoa que tem outra deficiência, tu não conhecendo, vais-te focar muito naquilo que tu desconheces e que te causa medo e que te causa... Eu vejo isso, por exemplo, sei lá, o meu namorado diz muitas vezes isso, eu antes de te conhecer, eu hoje em dia faço imensas coisas contigo que eu antes de te conhecer pensei, nunca pensei que fizesse isso com ela ou que fizesse tão mais coisas agora contigo do que fazia se calhar quando estava sozinho. Porquê? Por causa do desconhecimento, porque se calhar se focava, meu Deus, cadeira de rodas, mas como é que nós vamos viajar? Como é que nós vamos fazer isto? Como é que nós vamos... No outro dia fomos andar naqueles buggy todo de terreno e ele pensava, quando é que eu um dia pensava que ia estar com uma pessoa que está numa cadeira de rodas, se eu visse na rua, eu pensava, nunca vou fazer isto com ela e é possível, ou seja, eu acho que nós nos focamos muito na deficiência, seja ela qual for, por desconhecimento, porque achamos que aquilo limite é imenso. Eu ainda no outro dia fui fazer um trabalho para o Turismo de Portugal e que estava uma pessoa cega e eu própria, ou seja, convivi quatro dias inteiros com uma pessoa cega que nunca tinha convivido e para mim foi uma desconstrução para mim própria de perceber como aquela pessoa vive sozinha, tem o seu cão guia, nós íamos a circular pela rua e ela sabia, porque já tinha estado em várias cidades, sabia onde é que estava e para mim foi uma desconstrução porque eu só me focava no facto dela não ver, mas ela já desenvolveu muitas outras coisas que se focou. Eu já assisti quando vivia na Margem Solvinha para Lisboa um casal, pai e mãe, em visuais, com duas meninas pequeninas, já com uns óculos muito guardados, mas elas é que ajudavam os pais, eu achei, atravessar fertagos, imagina, é assim uma chapada de... Sim, completamente. Realidade. Não, e é uma chapada mesmo no sentido de, tipo, as coisas fazem, isso é incrível e nós só achamos que não se fazem porque não conhecemos. Sim. É absolutamente incrível. Achas que há outro país que possa servir de role model a Portugal nesta matéria? Algum país mais adaptado, com mais acessibilidade? Olha, eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas já me disseram uma amiga minha que viaja bastante em cadeira, e ela utiliza cadeira, ela disse-me que Berlim, portanto, a cidade de Berlim, foi das melhores aos sítios onde ela esteve, a nível da acessibilidade. Um grande exemplo. Mas eu digo-te uma coisa, eu, assim, viajar, por exemplo, estive em Bruxelas, que deixou um bocadinho a desejar, não nos sítios onde andei, portanto, dentro do evento que estive, mas na rua e tudo, e já me tinham avisado para isso, mas em Espanha eu já sinto uma diferença, e isto não é mesmo estar a ser, estar a dizer, mal por dizer, é, sinto uma diferença gigante. nas ruas, nos pisos, nas entradas para os locais, quase todos os sítios têm uma rampa, sinto mesmo muita diferença, portanto, eu acho que Espanha era um bom sítio para nós começarmos a inspirar-nos para construir melhor a acessibilidade, se bem que tem-se feito coisas incríveis, não estou a dizer que não, mas ainda temos um longo caminho pela nossa frente. E por cada vez que pensares que o meu maior desejo é voltar a andar, constrói uma rampa. Exatamente. Adoro a tua descrição no Instagram. Aqui para tentarmos fazer um pouco de pedagogia e uma espécie de resumo do que aprendemos até aqui, se uma pessoa quiser interagir com alguém que está de cadeira de rodas, o que é que deve fazer? Por exemplo, deve falar diretamente com a pessoa de cadeira de rodas. Eu li vários artigos que dizem que as pessoas têm a tendência a falar com a pessoa que está ao lado e não com a pessoa de cadeira de rodas, o que é um caso estranho. Isso é uma bolha do capacitismo, que é, e eu acho que essa bolha está dentro, ou seja, esse exemplo que tu deixes está dentro da infantilização, porque é o que tu fazes quando está a uma criança, falas com o pai e não vais perguntar à criança se ela quer ir dar uma volta contigo, não é? Por amor de Deus. Ou seja, e é isso que fazem connosco, por exemplo, às vezes estou acompanhada num café e perguntam, por acaso ultimamente já não tem acontecido muito isso, mas perguntam à pessoa que está comigo o que é que eu vou tomar ou já cheguei a estar com duas amigas minhas e um senhor literalmente meteu-se no nosso grupo e começou a perguntar-lhes a elas o que é que me tinha acontecido e eu estava lá e eu até estava tipo meio a brincar a dizer nós já estávamos a chorar a rir porque aquele senhor também não devia e eu já estava dizendo eu estou aqui eu falo e o senhor ignorou era como se eu não existisse juro-te até foi no alentejo isto portanto acontece muito isto não me verem percebes? Verem só as pessoas que estão à minha volta e não falarem comigo e é super importante Estão as pessoas que oferecem ajuda sem pedir autorização é mais uma das coisas oferecer ajuda mas perguntar primeiro se a pessoa quer ser ajudada ou não evitar fazer suposições sobre as habilidades dos outros perguntar à pessoa diretamente porque é que ela está numa cadeira de rodas também não é aconselhado se não tiveres intimidade com a pessoa É exatamente isso é tipo ninguém para alguém na rua e lhe pergunta se ela está bem com o marido ou com a mulher quer dizer porque é que me param na rua como já me pararam a perguntar o que é que me aconteceu ou se eu vou ficar bem ou se é permanente mas isso é para sempre quer dizer não me conhecem lá nenhum é o que eu digo a minha cadeira às vezes parece que é um passaporte para a minha intimidade como se eu como se eu não tivesse voz como se eu não tivesse atitude não é e portanto não se pode fazer isso quer dizer não tenho problema nenhum em falar da minha situação de como aconteceu mas com ou seja há que ter bom senso e noção da situação em si portanto isso é super importante e ao encontrar uma pessoa de cadeira de rodas numa festa numa discoteca num convívio conviver com essa pessoa normalmente não ter medo não ter receios não me perguntarem parabéns não me dizerem de género parabéns por estares aqui como quem eu devia estar onde? em casa a chorar ou seja é o que as pessoas suponhem portanto há muito essa coisa eu acho que esta questão de estarmos aqui a falar como interagir com uma pessoa com deficiência pode parecer ridículo porque nós eu quando falo sobre isto é de género mas que ridículo eu sou só uma pessoa porque é que eu tenho que estar a ensinar as pessoas como interagir comigo mas é importante porque as pessoas não sabem como a questão de por exemplo se eu te encontro na rua tu estás num nível mais acima que eu e as pessoas muitas vezes perguntam-me o que é que eu devo fazer devo-me agachar porque estás um bocado em esforço com o pescoço e eu digo sempre se tivermos uma esplanada e se tu te puderes sentar é mais fixe estarmos a falar ao mesmo nível mas se estivermos no meio da rua não te vais sentar no chão ou não te vais agachar que não é uma posição confortável para ti portanto é ter um bocadinho aqui bom senso e não ir muito a medo ou seja somos só pessoas não é? dos 27 até aos 33 mudou muita coisa a nível legal e a nível de direitos humanos nesta matéria? Olha nós temos agora a estratégia nacional para a pessoa de inclusão não sei se chama exatamente assim mas que vem ou seja perspectivar algumas mudanças e algumas iniciativas que se querem tomar e eu noto que durante estes anos que estou na cadeira ou seja que se fala muito mais sobre o assunto e obviamente que eu estou dentro do meu nicho onde também vejo o meu nicho a crescer e isso é bom porque eu sinto que tenho mais espaço para falar sobre este assunto e portanto acho que e também por feedback de outras pessoas que estão nesta situação há mais tempo noto que se fala muito mais sobre o assunto da deficiência que se põe mais as pessoas com deficiência a falar noto também que há mais trabalho a ser feito a nível de acessibilidades principalmente no turismo e mesmo nas cidades noto que as pessoas estão mais sensibilizadas para isso mas pronto lá está acho que para haver uma mudança mesmo global neste caso no nosso país acho que tem que haver uma mudança a nível de legislação no sentido de haver uma fiscalização mais apertada só assim é que nós vamos conseguir que as coisas efetivamente mudem e obviamente que isto que estamos aqui a fazer é muito importante porque quem nos ouvir pelo menos há ali uma chave que vai rodar no sentido de ah eu já ouvi falar sobre isto ok mas quando tu falas não sentes que falas não só para as pessoas que não andam de cadeira de rodas mas também para as pessoas que andam e que se podem sentir menos capazes ou menos inspiradas como tu és inspirada no teu dia a dia claro sim eu acho que cada pessoa obviamente que imagina isto não todas as pessoas com deficiência terão a sua forma de lidar por exemplo eu tenho amigos próximos que dizem eu tenho o meu trabalho eu utilizo uma cadeira de rodas tenho o meu trabalho tenho a minha família eu não me interessa falar desses assuntos eu tenho a minha vida nem me interessa falar disso e eu respeito imenso isso e eu sinto que tenho que falar disto porque sinto que só falando é que as coisas de alguma forma se mexem na verdade não há muita gente a falar abertamente sobre isto e eu acho que lá está eu acho que é preciso ser falado é o que eu costumo dizer eu não quero que se lembrem eu não estou aqui a falar por ninguém eu estou a falar por mim e não quero que se lembrem da Catarina quero que se lembrem da minha mensagem ou das pessoas com deficiência e de ouvir falar disso mas sinto obviamente que eu falo muito para pessoas sem deficiência e isso para mim é muito bom porque sinto que desconstruo quem mais nos discrimina mas as pessoas com deficiência também se discriminam elas próprias e também acho que é muito bom e também tenho muito esse feedback de pessoas com deficiência de principalmente pensarem do gênero olha eu nunca tinha por exemplo no outro dia recebi uma mensagem e isto pode parecer uma coisa simples porque fiz uma campanha de lingerie de uma mulher com deficiência que tem uma deficiência congênita portanto nasceu com uma deficiência que me respondeu mandou-me uma mensagem por causa dessa campanha a dizer olha só para te dizer que hoje fui comprar uma lingerie porque nunca perspetivei o meu corpo com uma lingerie porque não achei que isso era para mim e quando te vi pensei não eu também posso usar uma lingerie isto pode parecer uma coisa corriqueira mas é life changing para alguém que se sente muito mais empoderada porque vestiu uma lingerie quando nunca pensou que podia ter feito isso portanto eu acho que vermos alguém como nós ou que nos represente de alguma forma em todos os lugares faz com que nós percebamos que nós também podemos estar naquele lugar e se a coisa que eu gostava era que crianças com deficiência pudessem ver cada vez mais a deficiência representada e pensassem eu posso ser tudo o que eu quiser desde que o mundo me ofereça condições para ser e portanto acho que isso é mais o meu objetivo e daqui para a frente para onde é que queres ir tens das consultas de nutrição passas de som és ativista sim é verdade o que é que mais queres fazer é assim eu acho que desde que comecei mais com esta questão do ativismo também acho que cresceu em mim um que sempre esteve aqui como falamos um bocadinho no início mas acho que agora de uma forma muito consciente esta questão da comunicação a mim apaixona-me muito no sentido de poder sentir que faço algo com a minha voz que não estou a falar por falar estou a levar uma mensagem e portanto acho que isso vai ocupar um espaço grande na minha vida e gostava muito de potenciar isto no sentido de formar até pessoas empresas capacitar empresas profissionais para que possam efetivamente cada vez mais lidar de uma forma natural com o trabalhador ou com a pessoa com deficiência a nutrição também estará na minha vida com certeza achava eu antes que ia ser a tempo inteiro mas agora claro que não depois o passar-se é um hobby que eu tenho que também é trabalho mas é assim uma coisa esporádica com uma amiga mas acho que entre a comunicação e a nutrição sendo que a nutrição também tem uma parte de comunicação acho que é isso que vai passar a minha vida e olha Catarina fui capacitista ao longo desta conversa não não senti nada durante 27 anos foi uma pessoa sem deficiência sempre praticou muito desporto há 5 anos teve uma inflamação na medula de repente durante uma viagem ao Brasil e hoje é esta espécie rara sobre rodas que ficámos a conhecer quer que as pessoas entendam que ser uma pessoa com deficiência não é uma tragédia uma cadeira de rodas não é uma prisão e que as suas necessidades não são especiais são específicas quer que se entenda de uma vez por todas que a acessibilidade beneficia a todos e que não é um favor que lhe fazem é um direito humano diz que é expansiva fala alto ocupa espaço o seu cabelo ocupa espaço é grande inflexível às vezes considera que está a debater mas as pessoas entendem que está a impor uma opinião diz que é muito obstinada e apaixonada e por isso pode ser confundida com demasiado demasiado intensa demasiado impulsiva demasiado revoltada acharam que foi demasiado? nós achámos que foi no ponto quem é cega há mais tempo diz que é uma presença super poderosa e que comunica de forma assertiva detesta vitimizações e músicas de piano de fundo a contar a história dramática da sua vida ela quer acessibilidade e equidade e nós vamos continuar a acompanhar esta luta por um mundo mais inclusivo e menos capacitista e agradecemos a Catarina Oliveira pela última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3 Obrigada Catarina Obrigada eu o que vamos fazer a Pati a Pati a Pati Legenda Adriana Zanotto